Ele é do Lário Patel e do Projeto Nacional de Estranetário. Ele está vindo aqui para conhecer para falar sobre o projeto do Conselho de Bloco de Educação. A gente quer implementar junto com a ciência. Então, a gente está começando um pouco de estilos para a gente se privatizar. O problema tanto é o seguinte. O desafio do século XXI é que é uma mudança colossal nos meios de comunicação, comportamentais, etc. Para enfrentar o século XXI, há certas coisas que nós temos que valorizar. Por incrível que pareça, uma delas é redigir, é escrever. Por isso a ideia de um concurso de redação, com apoio do Limes, do López, sei lá, dos clubes de serviço, de quem quiser ajudar, empresas. E o segundo, fazer blogs. É o livro digital. Não dizem que a gente, antes de morrer, tem que plantar uma árvore e escrever um livro. O blog vai ser um livro que você começa a escrever garoto e termina no último minuto de vida. É interessante. Você trabalha no fundo. É. Que, inclusive, é um objeto da criança se expressar para o mundo. Toda a gente se expressar para o mundo. Além disso, um livro de divulgação, a gente não está nova para utilizar, né? Também está inserindo a cena social. Exatamente. E está forçando a gente aqui a escrever. Então, no começo, naturalmente, nós vamos escrever de uma maneira que eles deixarem. Nós vamos perceber, nós vamos perceber, nós vamos perceber como que isso vai ter realmente. Nós começamos a demorar. Isso vem em uma boa hora porque, assim, o nosso laboratório vai ter um funcionamento positivo agora, né? A questão da informação que nós temos. Que vai ter um objetivo, né? E quando você tem um objetivo e quando essas crianças também perceberem que essas atividades vão ser mostradas às outras pessoas, vai gerar um certo interesse. Pois é. Porque o que eu estou a fazer é que o outro está bem. O outro vai estar bem no meu crescimento. E os melhores ainda vão ganhar. Pois é. Mas no estímulo, né? Porque o que percebemos é que, às vezes, tanto enquanto, não sei se você percebesse, enquanto o ensino regular, como o nosso projeto, pelo fato da família, da instituição estar meio falida, então, às vezes, eles não têm porquê estar fazendo a coisa. Não são motivados. Não são motivados. E essa forma que vocês estão passando é uma forma de motivá-los. É uma forma que está criando o novo. O novo. E eles são capazes. Eles fazem uma atividade para mostrar uma parte de teatro aqui. Está lá, noticiana lá. Eles podem colocar o texto da peça de teatro no blog. Quem participou, pode colocar uma filmagem da peça de teatro, da clave elétrica. A Receita Federal, você pode fazer doação de máquina, de filmadoras, por exemplo. Vai fazer uma história de violão, vai fazer uma história de música. Vai fazer uma festa para vocês que eles podem estar escrevendo sobre isso. E nós, do sol nascente, sempre que for preciso, ninguém nós pode vir aqui e fazer papel de cineasta, de filmador aí. Enquanto você, enquanto a comunidade aqui, agradecer de recurso para o tempo, vocês vão ficando independente disso. Não teria, só uma pergunta, não teria como estar trabalhando com essas crianças ou focalizando um determinado grupo de crianças como se fosse uma oficina para estar trabalhando nesse blog desde o início? A gente vai falar para mim, uma coisa que a gente pode fazer assim no meu fico, a gente tem que pegar e definir as regras do regulamento. Quais são os termos que você trabalha nessas coisas. Enquanto isso está sendo definido, a gente pode botar umas oficinas já para ensinar os adolescentes a mexer com o qual. Eu penso eu, se formos trabalhar de uma forma conjunta com todos, acho que vai surgir muita ideia. Por exemplo, se ficar algum grupo de adolescentes responsáveis para ser esse que vai até o outro, a outra sala, que vai buscar reportagem, que vai ali também estar incentivando, eles seriam o fico condutor desse blog, essas adorações, não sei se vocês podem entender mais ou menos. Não que os outros não iriam participar do concurso, iriam, mas eles iam ficar se sentir responsáveis por estar organizando, por estar... O que é que a gente vai ter que fazer um processo de educação positiva? Você fala o grupo de adolescentes como proprietários e proprietários de uma ferramenta boa. Depois eles vão fazer eles em ensinar os outros. Não é a coisa, não é? Eles vão ser os portadores. Exatamente. Articularem entre eles, e ali eles iam até os outros. Exatamente. Aí com um adulto se coordenando, acompanhando ele, mas que vai fazer todos os trabalhos sobre eles aí. Eles não estão escritando a fêmeas, não tem que ser colocado aqui na fêmea, não tem que ser colocado aqui na fêmea, não tem que ser escrita. Claro. Todos os outros.